Oi, Cebolinha! Oi, Tia Clis! Oi, Mônica! Oi, Tia Cris! Eu tenho um brinquedo tão lindo hoje pra vocês! Nossa! Vocês vão amar! Vocês são bons de matemática? Sim! Então, vamos lá! Eu vou lá pegar, tá bom? Se preparem! Combinado, Tia Clis! Combinado, Tia Cris! Uau! Que linda da turminha! Oba! De matemática! Números 1 a 10! Turma da Mônica! Que lindo, gente! Olha só! Olha aqui a turminha! Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão! E eles vão ensinar vocês a contar! Que legal! Vamos abrir? Olha só! É um brinquedo feito em madeira! Muito bom! Brincadeiras de criança! Números 1 ao 10! Turma da Mônica! Que lindo! Vamos abrir, então! Tô tão curiosa pra ver como é que é! Uau! Que lindo! Olha! É grandão! E de madeira! Hum! Que fofinho! Olha, Mônica! Olha essa bolinha! Que legal! Que legal! Que legal! Vamos ensinar as crianças vocês cantar até 10! Monta, Tia Clis! Monta! Tô muito curioso! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... sete... Oito... Nove... Dez... Ai, mas que lindo! Amei! Gente, que gracinha! Olha aqui, dá pra mostrar os dedinhos! Vocês mostram o dedinho junto comigo! Número 1! Você faz assim com a sua mãozinha, ó! Um! Um dedo só! Um! Número 2! Você faz assim com a sua mãozinha! Dois... Conseguiu fazer? Dois... Número 3! Você faz assim com a sua mãozinha! Três... Conseguiu? O número 4! Você faz assim, ó! Quatro dedinhos! Quatro... Número 5! Você faz assim com a sua mãozinha! Cinco! Todos os dedos! Uma mão tem cinco dedos! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco! Número 6! O número 6! Agora vamos precisar da ajuda da outra mãozinha! Seis... Conseguiu fazer? Isso mesmo! Número 7! O número 7! Agora vamos precisar de ajuda da outra mãozinha também! Você faz cinco com essa mãozinha e dois com essa mãozinha! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete! Sete! Agora o oito! Hum... Cinco dessa mãozinha! Hum... Cinco dessa mãozinha! Mais três dessa mãozinha! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito! Conseguiu? Muito bem! Agora o nove! Você vai precisar de cinco dessa mãozinha e quatro desta mãozinha! Nove! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E por último... Dez! Você vai usar todos os seus dedinhos! Dez! 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 Viva! Que lindo, gente! Eu amei! Ai, Tia Cris! Que legal esse joguinho! Você viu? Você viu? Quando tem o número 1, tem só um bichinho! Só um objeto! Mostra para as crianças! Onde, Mônica? Onde, Mônica? Aqui, Tia Cris! Tem um coelhinho! Ai, é isso mesmo! E quem é que está aí junto com o coelhinho? Sou eu, Tia Cris! A Mônica! Ai, que legal! Mostra para as crianças, então, os outros objetos! Tá bom! Olha, Tia Cris! Aqui, tem dois carrinhos do Cebolinha! Um e dois! Muito bem, Mônica! E o que mais? Olha, Tia Cris! O número 3! Aqui, é da Magali! E tem três melancias! Vamos contar? Um, dois, três! Três melocinhas! Ah, que legal! Agora, quatro! Tem o Cascão! Nossa, o Cascão gosta muito de guardar chuva! Porque ele não gosta de tomar chuva, não! Olha lá! Vamos contar? Um, dois, três, quatro! Muito bem! Muito bem! Agora, o Anjinho! Anjinho! Que gracinha, né, Tia Cris? Uma gracinha, Mônica! Sabe, o Anjinho tem cinco! É o número cinco! Então, tem cinco nuvens! Olha aqui! Uma, duas, três, quatro, cinco! É! Ô, Tia Cris! Eu também quero contar! Deixa eu contar um pouquinho a gola! Tá bom, Cebolinha! Pode ser, Mônica? Claro, Tia Cris! Claro! Deixa a Cebolinha contar também! Tia Cris! Este aqui é o Flanjinha! E o número do Flanjinha é o número seis! Vamos contar? Ele tem seis telescópios! Um, dois, três! Quatro, cinco, seis! Agora, o Bidu! O Bidu tem sete ossinhos, Tia Cris! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Nossa, Bidu! Você tá ali com os ossinhos, hein? Hum! Você anda escondendo os ossinhos por aí, que eu sei! Agora, vamos falar a Malina! Malina, você quer uma grande pintura! Quantas aqualelas você tem? Oito! Vamos contar! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Nossa, Malina! Quantas aqualelas! Parabéns! Olha! Olha, pessoal! O mingau! O mingau tem o número nove! Nove peixinhos! Nove! Nove peixinhos para o mingau! Que delícia, hein, mingau? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Muito bem! Olhe! É o Sansão! Ele tem muitas cenolas! Vamos contar? É o número dez! Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Êêêêê! Viva! Chegamos ao número dez! Mônica, Mônica! Vamos contar juntos? A gente vai pisando igual a Malalinha! Limelo as damas! Mônica, pode pular! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Viva! Viva! Vem, Sebolinha! Estou te esperando! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Cheguei! 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 Nossa, crianças! Quanta coisa legal que dá pra fazer com esse joguinho, não é mesmo? Olha, agora eu vou desmontar e aí a gente vai montar. Vocês me ajudam? Sim! Agora vamos embaralhar, vai ficar mais difícil, né gente? Ai, que legal! Vamos lá! Número um! Número dois! Número três! Número quatro! Número cinco! Onde é que tá o seis? Aqui! Número seis! Número sete! Opa! Não! Ué! Esse não é o seis! Esse é o nove, pessoal! Ai, como eles parecem! Mas tem que lembrar que a rodinha, quando tá pra cima, é o nove, certo? Então vamos pôr o número nove no lugar dele. Número nove aqui, número dez aqui, número oito aqui e número seis! Muito bem! Vamos contar, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Agora em inglês! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Eu quero contar o inglês! Eu quero contar o inglês, Jaclice! Eu quero contar o inglês! Pode contar, Cebolinha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Eeeem! Nossa, Cebolinha, você sabe contar o inglês! Eu sei, Jaclice! O meu tio me ensinou a contar o inglês! Você gostou? Claro que eu gostei, Cebolinha! Achei o máximo você cantando o inglês! Em português e em inglês! Parabéns! Obrigado, Jaclice! Obrigado! Mônica, agora eu preciso da sua ajuda para colocar todas as figurinhas no lugar certo! Você pode me ajudar? Claro, Tia Cris! Tia Cris, o número um sou eu! Lembra que tem só um coelhinho lá meu? Sim, Mônica! Então vamos colocar! Um, e onde é que está o dois? Aqui! É o Cebolinha, com dois carrinhos! Vamos colocar! Dois, um, dois! Onde está o três? Um, a, um, um, um! Aqui! É a Magali! Três melancias! Vamos colocar! Uma, duas, três melancias! E o quatro? Ah, o quatro é o cascão! São quatro guarda-chuvas! Vamos colocar! Um, dois, três, quatro! E o cinco? Onde está o cinco? É o anjinho! São cinco nuvens! Vamos colocar! Uma, duas, três, quatro, cinco nuvens! Onde está o número seis? Qual dessas fichas tem seis objetos? Hum, aqui é o Franginha! Ele está com seus microscópios do Laboratório de Ciências! Vamos contar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Muito bem! E sete? Onde está o número sete? Quem tem sete? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito? Não, não é a Marina! Vamos ver os ossinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Sim! É o Bidu! Vamos colocar o sete no lugarzinho! Sete ossinhos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Oito! Onde está o oito? Hum, aqui! Aqui, é a Marina! Ela tem oito aquarelas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Muito bem! E agora? Temos o número nove e o número dez! Onde está o número nove? Hum, aqui! Está com o mingau! Temos nove peixinhos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Isso mesmo! E por último, temos o número dez! Hum, está aqui! Dez cenourinhas! Dez cenourinhas do Sansão! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Pronto! Completamos o nosso joguinho! Olha como ficou lindo! Vocês aprenderam a contar, crianças? Que maravilha! Parabéns! Muito bem! Quem gostou desse vídeo, deixe o seu like! É! O like é uma nota dez! E voltem sempre aqui! Porque todo dia tem um vídeo novo pra vocês, criançada! Tá bom? Beijo! Beijos! Mua!